Salve, salve, galera do YouTube, Facebook É nóis, tamo aqui em Sampa já Opa, 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 tio Caralho, se não, caralho Pera aí, tio Pera aí Centro, par Vai embora Lapa, propado Lapa Barra funda São Caetano Pompé, Freguesia do O Imagina Ate T, Avenida Presidente Presidente, Castelo Branco São Caetano O que é isso? Vão embora! É nóis! Caralho! Ultroncheta, cidade Itaquera. Itaquerão! Cidade da Galinhada! Centro com retiro. Com retiro. Deslada aí. Retiro. Vira o estado. Vira o estado, vira a rua, rua, Avenida Brazinha. Vira a rua. Olha, olha. Son que está na rua. Son que está na rua. Son que está na rua. Se inscreva no canal. 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 Vamos virar futebol. Retiro, meu irmão. Espera aí. Estado. Avenida do Estado. Retiro. Eu acho que é pra lá, porra. Eu não passo na frente do Corinthians. E aí, eu vou levar pra lá de novo. Barra funda. Ai, caralho. Tô caindo aí, maluco. Perguntar no posto aqui. Ai, 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 ai. E aí, como é que não é pra ir pro Brás? Bom, tá visto que a Gabriela é do Estado. Gabriela é do Estado? Beleza. Falou, valeu. É, né, ai, 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 ai. E aí, ai. E aí, ai, ai, ai. E ai, ai, ai. Caralho, fila da puta Caralho, fila da puta Caralho, fila da puta Caralho, fila da puta Caralho 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 Ai, caralho! Que hora que é agora? Tem hora aí? Ou tá difícil?